Porque se ele joga essa bola rasteira, não tinha linha de passe, ele dá uma cavadinha Que elástico lindo, vem o Dani, Xuxa lá de longe, no fundo, recebeu de volta a Caçapa! Gol! Do Joiville! Adivinha de quem? Dieguinho! Artilheiro máximo da LNF! Sempre com a sua comemoração tradicional, abre a lata do Pato, faltando 3 minutos Jogada coletiva, passou pelo time inteiro, esse elástico fantástico do Dani Quebra a defesa, gera dúvida, Xuxa, Pata no fundo, recebe do Renatinho, bate pra dentro no segundo pau Tá lá o Dieguinho só pra conferir, 1 para o Joiville, 0 para o Pato Golaço hein Paulinho? Golaço coletivo né, mas teve um desajuste da equipe do Pato porque a jogada foi construída da equipe do Joiville com 3 jogadores E aí lá atrás ficaram no 2-2 a equipe do Pato, que gerou uma inferioridade na defesa Aí o Xuxa muito bem também, ao invés de chutar, joga a bola no fundo, vem pra receber Bate a bola no segundo pau e o Dieguinho livre pra empurrar Vai pra cima do Sinoê, pôs no fundo, olha a bola pisada por dentro, Xuxa Caçapa! Gol! Do Jeque! Gol do Xuxa, gol pra ele abraçar e ser abraçado No finalzinho do primeiro tempo Ele faz o L pro filhão Vem aqui na câmera da LNF Oferece pro garotão Gol do Xuxa, gol do Jeque De transição, lá no fundo ele criou a jogada De novo o Cabreúva, o Rangel tá lá na esquerda, ele deu no meio No corpo o Sinoê ganhou, pro Samuca, pro Cabreúva, pro Rangel Golaço! Gol! É do Pato! Explode o Dolivar Lavarda Rangel na gaveta! Veja de novo na LNF TV A bola roda o time todo, o pão de todo Sinoê, Samuca, Cabreúva Rangel de primeira no ângulo do William Golaço, golaço Empato branco, diminui o Pato Tá vivo no jogo Dois minutos de segundo tempo Dois a um Que é isso, Paulinho? Que golaço coletivo também na equipe do Pato Mérito pro Sinoê que brigou por essa bola E acabou ganhando no corpo Contra o Dieguinho Aí a bola vem pra trás A defesa toda voltada aqui pro lado direito Aí o Cabreúva acelera Tá?